Em toda vaquejada eu ando, eu ando querendo encontrar Aquela moça que um dia fez o vaqueiro se apaixonar Faz como se esse dela, aquele olhinho azul fazendo love comigo Dentro de uma um, mas é amor de caminhão, amor de caminhão Faz só um beijo, o vaqueiro põe ao chão, mas é amor de caminhão, amor de caminhão Faz só uma noite e conquistou meu coração, mas é amor de caminhão, amor de caminhão Faz só um beijo, o vaqueiro põe ao chão e é amor de caminhão, amor de caminhão Faz só uma noite e conquistou meu coração Em toda vaquejada eu ando, eu ando querendo encontrar